Vamo lá, vamo lá, eu vou começar aqui o cabelo, eu quero um cabelo novo, mas é, né, depois, sim. Olha, menina, tem esse, esse aqui é o que eu tô, só que eu pintei, eu vou tirar aí por sempre, porque eu quero sempre pintar, caramba. Como eu fico bonito só esse aqui. Eu posso botar, tipo assim, algum, só que pintando, deixa eu botar esse aqui, mas eu vou pintar de outra cor, tem que pagar, mas eu vou pintar de outra coisa. Eu vou pintar de outra coisa, mas eu vou pintar de outra coisa. Vou ter que comprar, gente, eu achei muito fofo, vamos ver essa coisa, meu dinheiro todo, mas tudo bem, gente, vale a pena, olha que coisa mais linda. Antes, eu vou primeiro tirar esse, tirar esse fone aqui também, que não dá certo isso. Sapato, sapato, tem três cores de tênis, agora eu gosto de tênis, essa, esse, laranja, tem o vermelho e rosa. Dependendo da roupa que eu botar, né, porque eu não deixo vermelho, por enquanto. Eu vou... Esse aqui não é, não, não, não. Ó, o primeiro look é esse, não gostei. Ó, vou apertando assim pra ver os looks. Não apresenta que eu gostei. Ah, não é tão mal assim, não. Próximo. Não gostei. Esse ao menos adianta, o coelhinho da passo. É, combinou mais ou menos. É, um, não, não é tão mal assim. Ai, gente, um, sim. Gostei de essa. Aperon que botar um o que é roxo. O que é? 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 O que é a? E o que é? O que é? O que é? E o que é? O que é? O que é isso? Vou botar esse mesmo Que lindo Gostei Deixa gente muito like, inscreva no canal Pra não perder nenhuma de novo E ativa o sininho as notificações Que ai quando eu gostar com o vídeo sempre chegar pra vocês Bota aqui gente o tênis Rosa ou preto Rosa ou preto? Rosa ou preto? Escolhido Foi você Mas come Eu sou teimosa Eu Escolhi Esse daqui Abacaxi Eba essa gostei Não bota nada assim E Atrás Acho que eu boto esse aqui mais bonito E Só né Porque a mascara não precisa Muito bem Óculos eu boto Acho que eu boto esse aqui E agora que eu não sei Esse Esse ou esse? Unido unido e terceira menino Sou bem de colorido e escolhido foi você Mas come Eu sou teimosa Escolhi esse daqui Abacaxi Esse então vai ser esse E aí E aí E aí